Cimitarra é uma outra posição, Florente é uma outra posição. Germana, você precisava ver. Esse moleque deu um show lá, viu? É, eu aprendi um montão de coisa. O professor disse que eu levo o mau jeito. Germana, você tá tão abatido? O que que é? Aposto que você não descansou nada mais que criatura mais teimosa, meu Deus! Nossa, doutora, o senhor parece tão agitado. Eu tô bem... Tá bem nada aí, eu te conheço muito bem. Você tá abatida, parece que andou chorando. Germana, o que que tá acontecendo com você? Nada, doutora Afonso, eu tô bem. Querida, vai lavar o rosto e a mão. O jantar tá pronto. Eu posso mandar servir? Pode, pode mandar servir, mas eu quero que você vá descansar. Eu vou descansar depois... Depois do jantar eu vou me recolher. Se o senhor não precisar mais de mim... Não preciso de nada, eu preciso que você descanse. É isso! Não fica triste não. Ele não tá zangado com você. Só não quer que você fique doente. De perto. Eu olhei no rosto dele assim, ó. Como eu tô olhando no seu rosto agora. Peraí, bro. Dá um tempo pra assimilar as suas coisas. Eu sou... Eu sou meio lento. Ele quem agora? Filho da preta. Vai. Você falou com o garoto? Aonde, cara? É no clube de escrima. Ele me viu porque eu tava com uma máscara. É tão forte essa sensação, Liz. É muito louca essa história do sangue. Eu olhei pra ele. Eu ouvi a voz dele. Eu tive certeza. Ele é o meu filho. Que louco, brother. Quer dizer que você acha que... Eu não vou poder fugir agora. Eu não vou poder ir embora como eu queria. Se esse garoto é meu filho mesmo, eu vou ter que ressuscitar o papo. Germana. Você não fica cansada de ficar em pé o tempo todo, não? Não, não. Eu já estou acostumada. Ah, não entendo isso. Você é amigo do Afonso, né? Claro. Eu trabalho com o doutor Afonso há 30 anos. Então por que esse negócio de ficar em pé feito um soldado? Você não acha que a Germana devia sentar, avô? Sente-se aí, Germana. Sente-se. Eu tô bem, doutor Afonso. Sabe de uma coisa? Eu que sou um garoto não vou ficar aqui sentada enquanto você ficar em pé. Você não quer sentar? Eu vou ficar em pé também. Raí, você nem começou a jantar. Olha, sabendo alguma coisa? Eu sou um cavaleiro. Pretendo ser. Não vou ficar sentado tendo uma dama de pé ao meu lado. Mas, doutor Afonso, isso é um absurdo. Eu sou apenas uma empregada aqui. Eu não me sento enquanto você estiver de pé, Germana. Nem eu. Para mim. É um revolucionário o Raí. Eu sento. Eu sento. Eu sou um cavaleiro o Raí. 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 Tchau.